Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E cá estou meio como o Barry. O Barry está aqui mordendo meu fone de ouvido sem aquele negócio na cabeça. Vem cá, Barry. Olha lá pra eles. Sem aquela cara de infortúnio, vai. Vai, faz pose pro print. Bom, gente, o Barry hoje está sem colar, né? Porque ele está bem, né? Ele está bem desde o primeiro dia. E quando eu estou olhando pra ele, ele vai lamber e eu não deixo. Porque não adianta gato que é lamber, né? Gato, cachorro, quer se lamber. Muita gente não diga pra mim de comprar a roupinha, né? A roupinha cirúrgica, né? Ou cuequinha pra ele. Mas, gente, ele é macho. É diferente. Tipo assim, a operação dele foi nas bolinhas. Ele arrancou as bolinhas. E a roupa cirúrgica, ela é feita pra menina. Porque tampa na frente. A menina tem o negocinho na frente, né? Então, tampa na frente e atrás fica aberto pra ele fazer cocô. E é exatamente onde fica a bolinha, né? Aí não adianta nada. Então tem que ser mesmo o colar. Tem que usar o colar. Mas eu tiro de vez em quando. Ele está super bem. Mas, enfim. Bora lá pro vídeo de hoje. Mas eu ainda só quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai. Deixa seu like. Porque eu sei que ele é uma queridona. Já deixa o like bem em isso. Olá. Tudo bem com vocês? Oi, oi. Então, né? Tudo bem. E você? Eu vou subir, mudar um pouco aqui a cor do meu cabelo. Você vai mudar? É um tempão que eu não mudo a cor do meu cabelo. Então, eu resolvi. Eu acho que tem mais ou menos... Esse cabelo tá verde, né? Um momento de coisa. Acho que tem mais ou menos uns oito meses. Que você não mexe. Ah, mano. E aí eu tô fazendo isso aqui no fundo de minha casa. Dá pra ver aqui as baguncinhas. Azulado o seu cabelo, né? Super novinha. É isso aí. Bom, eu acho que vai ser melhor assim. Eu vou fazer primeiro nesse lado. Ah, um cabelo bonito. Depois eu faço o outro. Eu ia fazer assim. Uau, almeia o seu cabelo, querido. Você tem uma graça. Você vai colocar a música um pouquinho alta. Tá difícil ouvir sua voz. Mas vamos lá. O que você vai usar? Cadê a marca desse pó? Quero ver. Vamos agora à parte química. Epa, que você resolveu a música. Bom, como eu já tenho certo costume de fazer isso aqui, embora ele tenha tanto tempo, eu vou meio pelo anônimo. Vou colocando pó. E misturando. E aí vou colocando. Eu tô vendo um negócio ali. Experiência? Quanto mais grossa e pastosa ficar a mistura... Tá, pausa, pausa, pausa. Você falou que quanto mais grossa fica a mistura, mais vai abrir? Não, 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 não. Porque senão quanto mais farinha colocar no pão, mais ele vai... Não, tem que ter as medidas certinhas, aquele dono. Eu falei que eu vi ali, eu vi um potinho rosa, ela vai passar rosa no cabelo, eu vi um igual o meu ali. Não vou nem falar o nome, porque não tá mais me patrocinando, não vou falar o nome deles. Mas queridona, tem a medidinha que é certa, dois por um, entendeu? Então usa essa medidinha certa aqui, não tem erro, tá bom? Mas vamos ver o que você fez aqui. Nossa, o cheiro é fortíssimo, é lindo. O cheiro do pó é forte. Quem já usou sabe, mas é isso, né? Espero que um dia, né? Pode, colorante, eu já usei. Eu ainda estou viva, pelo menos descolorindo o cabelo, espero que um dia... Elitona, tá linda essa ponta com as suas pontas, um verde azulado. A verde é tão com as suas narizes. Eu amei. Nossa. Mas você vai passar rosa no cabelo? Porque eu tô vendo ali, vocês tão vendo ali, ó, o potinho rosa? Eita, olha o pó. Aí temos agora a água, oxigenada. Eu tô assim porque eu tô com muita pressa, sabe gente? Tá com pressa? Agora a pessoa tá gravando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Queridona, não pode fazer com pressa. Era que eu tava 100% full concentrada aqui. Exatamente. Mas aí eu resolvi gravar de qualquer forma mesmo. Depois eu dou uma editada, uma editadinha. Pronto. Geralmente é pra ele ficar assim. É, a medidinha tá bom. Só que quando a gente acaba de fazer, passa alguns segundos e ela começa a endurecer e inchar. Dá pra ver que não tá muito bem organizado aqui a coisa toda, mas é assim, né gente? É isso que acontece quando a gente tenta fazer as coisas sozinha. É, sozinha é complicado mesmo. Mas queridona, teu cabelo é lindo. Super lindo. E as musiquinhas que você colocou... Espero que não tenha direitos. É, tá um azul esverdeado mesmo. Quando eu terminar essa parte, aí eu tiro essa parte. Bom, aqui estou eu quase terminando já. Já desistiu do pincel? Eu não gosto de pincel também, eu prefiro na mão. Na mão é mais gostosa. Queridona, eu tô percebendo que algumas... Eita lasqueira, já foi. Resultaram as coisas... E as pontas? Ah tá. Você vai fazer de novo, então, uma doutora de exploração. Porque a raiz também... Isso que eu ia falar, que eu não entendo. Você já vai passar? Pausa, 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 pausa. Gente, ela fez um vídeo rápido. Ela tá com pressa mesmo. Queridona, porque aqui eu tô vendo que aqui você pegou, na raiz, mas aqui no Cucuronco você não pegou a raiz. Aqui atrás também você não pegou na raiz. E as pontas? Tá verde. Você vai passar o rosa em cima do verde? Misericórdia. Que cor que você quer que fique? Porque... Enfim, vamos ver. Nossa, que rosa linda. Já acabou. Queridona, o rosa tá lindo. Tá lindo esse rosa. Esse volume do seu... Olha, eu não entendi o pretume aí dentro do teu cabelo. Por que que tu não descoloriu, queridona? Bom, gente, na verdade, assim... Aqui você descobriu. Ressumido, eu não gostei muito, não. Como vocês podem ver, tá bastante manchado. Aqui, meio alaranjado. Aí tem verde, tá todo manchado. Não ficou como eu tinha em mente. Já dava pra perceber que ia ficar assim. Tô aqui gravando com o pôr do sol, tô aqui na frente de casa. Fui limpar o quarto aqui, acabei demorando demais. Quando eu vi, já era tarde demais. Aí nem deu pra eu gravar. Lá onde eu sempre gravo, eu tô gravando aqui na frente de casa. As pessoas passando ali. Ah, que parede bonita isso aí, hein? Mas é isso. Não é banheiro, mas é lindo. Acho que eu vou usar por um tempo, né? Só pelo trabalho que eu tive, eu vou usar por um tempo, fazer umas fotinhas. E depois, ou eu corrijo. Ou eu corrijo, ou eu vou pra um profissional, né? Tá, pausa aqui. Primeiro, eu amei essa mesma parede. Amei essa parede aí. Nossa, eu sou louco pro banheiro, gente. Mas ela não tá no banheiro, mas é lindo isso aí. Mas, queridona, se você tava com pressa, por que que tu fez, então? Ai, queridona, você podia ter colocado a raiz, pelo menos. Mas, gente, vocês viram que o rosa dela ficou um rosa bonito. E nem abriu tanto o cabelo dela. Ficou bonito. O único problema aí é que o verde azulado, bem escuro, que é suas pontas, não combina com o rosa. Se combinasse, se fosse cores próximas, tipo um roxo, sabe? Um lilás, ficaria legal. Mas, de verdade, você não gostou, né? É, se você falou que não gostou... Não é que não ficou feio, feio, feio. Só não ficou bonito. Porque o rosa tá lindo, e o azul, verde e verde também tá lindo. Só que juntos, eles não combinam. Então, eu não posso falar que ficou feio, feio. Não ficou bonito as duas cores. Mas, bora continuar aqui. Vamos para o profissional, tá? Não façam isso que eu estou fazendo. Na verdade, isso aqui foi um tutorial do que não fazer em seu cabelo, quando você está entediado. E aí, quem você descoloriu também me passou aqui, ó. E aí, eu acho que ou eu vou no profissional e tento arrumar, ou então eu passo o azul. Geralmente, o que eu faço é pra corrigir todos os erros que eu faço no meu cabelo? É tacar aquele azulão bem escuro. Passa, isso, queridona. Mas, agora, eu queria ficar com o rosinha. Então, talvez eu não... Então, talvez eu vou no profissional pra ver se ele dá jeito disso aqui. E é isso. Mostra pra vocês um pôr do sol aqui na frente de casa, pra salvar o vídeo. Uau, olha a vista dela. Onde você mora, queridona? Nossa. É um pasto que chama isso aí? Boa, é isso, né? Esse foi o nosso vídeozinho dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você me dá aquele likezinho. Pera aí até aqui embaixo. O que vocês acharam dessa situação aqui? Foi errado demais. Quase um vídeo no obrigado. Ou se você preferiu o computador antes. Sugestões de novas coisas também, se vocês tiverem. E é isso. Tchau, tchau. Tá bom. Olha aquele... Você não é do Brasil, não, né? Isso aí é um outro... Gente, que imagem linda ali, hein? Mas, queridona, você pediu a nossa opinião, né? Então, agora, eu não queria que você fosse um profissional pra arrumar. Por quê? Porque se você for descolorir de novo, vai estragar, vai perder seus cachos. Os cachos são lindos. Então, aproveita esse linho azul e lasca azul aí. Não queira ficar rosa, não. Tá? Porque senão, você tem que descolorir aqui embaixo e vai... Ah, queridona, você foi preguer sozinha, hein? Porque tinha tudo pra dar certo. Gente, vocês viram a abertura que deu o cabelo dela, né? Então, é... Dava certo. Só, enfim... Mas é isso aí. Comenta aqui o que você achou. Fiquei triste, porque você tem um cabelo muito lindo. E se você desempenhasse mais, você ia ficar com o cabelo lindo. Mas... Ou você pode sair do rosa e... Não, 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 não. Vai pra azul, queridona. A minha dica é pra você ir pra azul. Tá bom? Bom, é isso aí, então. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar do resultado, nem ela ter gostado, né? Enfim, comenta aqui o que você achou. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, abraço pra todos e tchau! Tchau, tchau!